Gente, diretamente dos mundos mais longe do universo, ele, o goleador do Palmeiras. Gente, com vocês, Rafael Veiga. Rafael Veiga, boa noite. É uma honra e um prazer enorme estar aqui ao seu lado. Veiga, como é que é hoje ser a figura, o homem desse clube de tantas e tantas histórias e tantos títulos? Como é que você se sente, Veiga? Primeiro, é um prazer estar sendo entrevistado pelo herói, pelo nosso herói. Fez o gol lá, vibrei muito, quase me matou do coração, mas é isso aí. E, cara, feliz pelo momento que o nosso time está vivendo, pelo aquilo que a gente vem conquistando. Acho que é muito importante para o clube, para a nossa carreira. Espero aí, por muitos e muitos anos, conquistar mais títulos também. Quer você fazer uma pergunta para mim? Eu acho que eu vou responder. O que passou na sua cabeça quando o juiz te bateu lá e você caiu? Passou na minha cabeça só em ganhar um pouco de tempo para ajudar meus companheiros a respirar um pouco, né? Talvez eu ficasse ali um pouco no chão. Acho que ganhei uns minutinhos, alguns segundos, né? E, claro que eu ganhei uns minutinhos, né? Um segundinho. Ajudou meu time a dar respirada, né? Abaixar a pressão, que a gente estava com uma pressão danada, né? O Flamengo estava em cima. Mas, graças a Deus, eu não sabia que ele foi o juiz. Pensava que fosse o Mateuzinho ou o Ilharão. Mas foi o juiz no final de tudo. E bateu forte, bateu forte para cair. Forte, pô. Estou com o tecudor até hoje para você. Você põe a mão aqui, estou dolorido. Mas, vida que segue. Somos campeões, somos tri. Fazer o quê? E quem torceu contra, secou, não adianta. Esquece. A gente tem Rafael Veiga, esquece. Devin, Devin, vai curtir. Quer ficar aqui ainda? Se quiser, vai curtir a festa. Parabéns. Te amo. Obrigada. Curte, parabéns de novo. E amanhã... Fala aí. Eu vou te ver pra falar que amanhã tem novidade, hein? Que isso. Que isso.